Presta atenção nessa aqui, imagine só um amigo, paraguaio a gente chama de hermano também, Dudu? Chama? Paraguai? É chama, né? Tudo é hermano aqui, né? É paraguaio, hermano, olá, papapá, tava trafegando de carro aqui pelo Brasil, de boa, passeando. O carro estragou, o que que você faz? Você chama o guincho, né? O carro não tem como sair mais ali. Sabe como é que essa história terminou? Essa história terminou com o hermano paraguaio preso. Mas como assim, Douglas Fernandes? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Branquinho, boa noite pro pessoal de casa. Eu explico pra você e pra quem não está assistindo. A Polícia Rodoviária Federal, uma equipe, estava fazendo um patrulhamento, intensificando o patrulhamento nas rodovias, justamente devido aí a esse feriado prolongado ali na BR-364, na zona rural de Jatai. Quando eles avistaram esse veículo sendo transportado num guincho, observaram a placa, placa do Paraguai. Eles desconfiaram, falaram assim, ó, peraí, vamos fazer a abordagem deste guincho aqui. Foram quando eles fizeram a abordagem do guincho e começou a conversar com o motorista. O motorista falou, olha, eu faço trabalho de guincho, recebi uma ligação, porque o rapaz que me contratou disse que o carro tem uma pane mecânica. Então ele me chamou, ele é do Paraguai, lá em Chapadão do Céu, e a gente estava levando o carro para Jatai. Foi quando o senhor parou a gente. Beleza, até aí, normal. Quando eles foram conversar com este homem de 34 anos, de nacionalidade paraguaia, ele começou a ficar nervoso, o que chamou a atenção dos policiais, que já estão acostumados com esse tipo de rotina. E eles começaram, então, uma vistoria minuciosa no veículo que estava sendo transportado. Para a surpresa deles, foram encontrados vários compartimentos ocultos no carro, que estava escondendo sabe o quê, Branquinho? Quase 100 quilos de maconha prensada, pronta para ser entregue para distribuidores aqui da região metropolitana da capital e também lá da região de Jatai. Este homem acabou sendo preso em flagrante por tráfico de drogas e o motorista do guincho, felizmente, não tinha nada a ver com essa situação, foi liberado. Ah, com certeza, né? Pegou o serviço ali, achou que estava carregando um carro, porque o carro estava estragado, mas estava lotado. Podia estar estragado, mas estava lotado de maconha. E o amigão paraguaio aí rodou. Volta já aqui, por favor, bora continuar o nosso giro aqui. E...